Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a conta digital do Galo Atlético Mineiro do Banco BMG Digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem gente, nós temos aí a conta Meu BMG, uma conta do Banco BMG pura, né? Depois nós temos a conta do Meu BMG do Corinthians e temos também a conta do Meu BMG Atlético Mineiro, o Galo, né? E é uma conta digital que você abre pelo aplicativo de celular e é uma conta 100% sem tarifa, né? Vamos dar uma olhadinha para verificar quais são os benefícios da conta do Galo. Bem, conforme você está vendo na tela do vídeo aí, mensalidade grátis que é a conta digital, tá? Camisetas licenciadas do Galo por R$89,90, sem cashback, acesso à loja virtual. Então essa é a primeira modalidade da conta digital. Se você for para a segunda modalidade, vai pagar R$19,90, igual vocês estão vendo no vídeo. Camiseta licenciada do Galo por apenas R$49,90. Cashback 50% da mensalidade volta para você e 25% de desconto na loja virtual do Galo, tá? Você vai receber uma camiseta do Galo licenciada, tá? Cashback 50% da mensalidade volta para você e 50% de desconto na loja virtual do Galo também. Então são esses três pacotes que você tem para escolher aí. Eu Acredito, que é grátis, tá? O plano Eu Acredito, que é grátis. O plano Forte Vingador R$19,90 e o plano Maior de Minas R$39,90. 50% do lucro será dividido com o Atlético Mineiro, tá? Então usando a conta do meu BMG do Galo, você terá aí ajudando o seu time, né? A ter essa receita junto para o Atlético Mineiro, o Galo, tá ok? Vamos ver então os planos de cartões, né? O plano Bronze, mensalidade grátis, o mesmo que eu falei referente à conta digital. O plano Prata R$19,90, também da mesma forma que eu falei o primeiro, né? Cashback 50% de desconto na mensalidade e 25% de desconto em loja virtual. E o plano Ouro R$39,90, camiseta licenciada grátis, cashback 50% de desconto e 50% de desconto na loja virtual também, tá? E agora eu vou mostrar para vocês as imagens dos cartões. O cartão Conta Digital BMG é esse que vocês vão comentar no vídeo, né? Digital Meu Galo BMG, Conta Digital sem tarifa, cartão de crédito internacional, transferências gratuitas, saques ilimitados, programa de benefícios exclusivos. O BMG Card Galo, o cartão de crédito consignado exclusivo para aposentados e pensionistas e servidores públicos com muitos benefícios, tá? Então no caso aqui o BMG Card Galo, ele é um cartão sem anuidade, melhores taxas no mercado para consignado sem consulta ao SPC ou Serasa, tá? O cartão BMG Multigalo, vá até uma de nossas lojas Help, faça a portabilidade do seu salário e ganhe cartão de débito e crédito internacional, saques em qualquer banco de 4 horas, sem custos adicionais. E o BMG Mais Galo, cartão BMG Mais Galo, contrate empréstimo, dinheiro extra em uma de nossas lojas Help e tenha cartão de crédito que é cartão de crédito de débito internacional, conta corrente sem tarifa, saques em qualquer banco de 4 horas e sem custos adicionais. O cartão por ser internacional, então você participa dos benefícios da Mastercard Internacional, tá? É um cartão sem anuidade, sem custo algum, tá? E se você for o Atlético Mineiro, o Galo, você vai receber esse cartão com essa imagem do seu time, tá? Se você já tem conta no BMG ou no BMG do Corinthians e agora quer abrir uma conta no BMG do Galo, ela é a mesma conta para os 3 aplicativos. Então no caso, caso você queira mudar, né? Entrar no aplicativo do Galo e solicitar o cartão do Galo, você vai ligar na central do cartão e pedir para emitir o cartão do Galo, então, tá? Porém, as outras duas contas ficam inativas. Você só pode ter uma conta do BMG. Então, são as 3 contas que você tem aí do BMG para você degustar, né? Lógico, se é corintiano, abra do Corinthians. Se é Atlético Mineiro, vai virar Atlético Mineiro. E se não quiser nenhum dos times, tem a conta digital BMG, tá certo? A fatura você pode cadastrar no débito automático, tá? E pagar diretamente na conta do BMG digital. No aplicativo BMG você faz investimentos também, são vários tipos de investimentos. diretamente no aplicativo, a partir de R$100,00 já é possível fazer investimentos, tá certo? Conta digital do BMG, você tem aí TED pessoal ilimitado grátis, saque pessoal ilimitado grátis, transferência de recursos ilimitado grátis, extrato de movimento grátis ilimitado também, tá bom? Você pode gerar boletos para depósito, né? Você pode fazer depósito por boletos, dois boletos diários, no máximo R$5.000 por mês, tá ok? Você pode fazer pagamento de contas, pagamento por boletos e também pode fazer transferências de qualquer banco para a conta do BMG e do BMG para qualquer banco também. Resumindo, Leandro, é uma conta digital boa? Como vocês viram, saques ilimitados, transferências ilimitadas, você pode fazer dois depósitos por boleto diário, no máximo R$5.000 por mês e pode fazer transferências à vontade de qualquer banco para a conta do BMG. Tendo isso, você já observa que é uma conta que não tem tarifa, tá? Que é um pulo do gato do BMG não cobrar por saques e não cobrar por transferências. O cartão é internacional, grátis também. Então, acaba sendo uma das melhores contas digitais do BMG comparado àquelas contas que cobram por tarifa ou que cobram por saque ou que cobram por transferência. Como essa conta tem um cartão grátis, débito e crédito, múltiplo, né? Tem transferências, tem boleto, tem pagamento, né? Tem cashback com investimentos. São vários tipos de investimentos. É uma conta, sim, que briga aí entre as melhores contas digitais que nós temos no mercado hoje. Tem aí programa de benefícios do seu time, né? Então, quando se compara ela com outras contas digitais, ela ganha de muitas contas digitais que tem no mercado aí que cobram por saque ou cobram por transferência, tá? Então, quem curte aí o time do Atlético Mineiro, o Galo, terá uma conta à altura, realmente, tá? Logicamente que poderia ter uns cartões com diferencial, né? Como, por exemplo, um Mastercard Black, um Mastercard Platinum, um Mastercard Gold, que ainda eles não têm. Mas acredito eu que logo, logo devem aparecer novidades aí, porque o BMG está vindo com tudo aí, né? Crescendo muito rápido também. Espero aí que vocês, então, tenham gostado do vídeo de hoje referente à conta digital do Atlético Mineiro. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus!